Oi meninas, a gente chegou aqui no Esporte Clube Mackenzie Estamos no Rio de Janeiro, segundo dia, estão todas lindas, maquiadas E vamos ver o que vai acontecer no evento A gente querendo o sotaque delas, e elas querendo o nosso Eu não tenho sotaque Vocês não serão gostar Que animais, né gente? Vocês não serão gostar A galera com o BBB também Oi A gente já está fazendo amizade Beijo para as meninas do BBB Meninas, estamos aqui ralando no sol do Rio de Janeiro É muito sol sempre Estamos aqui na fila Olha, ainda tem um monte de meninas ali na frente Mas logo, logo deve abrir para a gente entrar Mas logo, logo deve abrir para a gente entrar As meninas do Rio Meninas, olha o bububu da feira Temos a gente aqui Muito lado Muito lado Beijo Então meninas, já estou aqui no VSA, tem vários estandes aqui, então as meninas foram dar uma passeada. Estou esperando a minha mãe voltar para poder conhecer também as marcas. Tem muita marca interessante aqui, então vai ter muitas novidades aí no blog. Vamos conferir? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Então é isso, olha lá atrás como está e o pessoal está chegando, o povo está chegando, o povo está gravando vídeo, está tirando foto